Realiza, Senhor, Tua obra em nós nessa manhã. Pelo poder do Teu nome, Jesus, vem tocar o nosso coração, vem curar nossas feridas, vem nos lavar com o Teu sangue precioso, vem nos curar e nos libertar, Senhor, de toda a consequência da inveja sobre a nossa mente, nossas emoções, nossos bens, nossos relacionamentos. Blinda-nos, Jesus, com o Teu sangue precioso, cura-nos nessa manhã, acalma as nossas tempestades emocionais, psíquicas, espirituais, relacionais e físicas e abre o nosso coração para ouvir Tua palavra, centra a nossa atenção em Ti, Senhor. Nós consagramos a Ti, vem nos tocar, Jesus, nós nos consagramos a Ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Como o Padre já adiantou, nós vamos falar hoje sobre a inveja, o que ela é, como cuidar dela em nós, para que ela não cresça, combatê-la, melhor dizendo, como nos proteger também da inveja que vem dos outros. Provérbios 14, versículo 30. O coração bondoso é vida para o corpo. O coração bondoso, em outras traduções, benevolente. Enquanto a inveja é cárie nos ossos. Em outras traduções, em especial uma tradução antiga, diz, a inveja apodrece os ossos. Ela é cárie nos ossos. Então, veja bem, quando a Bíblia usa esse conceito de cárie, de apodrecer, quer dizer que é um sentimento, uma emoção, uma decisão muito sórdida, que pode destruir muitas coisas boas em nós. E o autor sagrado já está contrapondo bondade com inveja. Depois eu vou falar disso mais para frente aqui na pregação. Mas guarde esses dois conceitos. Bondade, inveja. Inveja e bondade. Que já tem uma resposta para muito do que nós vamos refletir. Mas antes de contrapor esses dois conceitos, a bondade, a inveja, a inveja, a bondade, eu gostaria de explicar um pouco o que a inveja é e o que a inveja não é. O que a gente precisa entender, e como eu disse no início, a partir de uma compreensão bíblica, de uma compreensão firmada na nossa tradição. Que às vezes, muitas pessoas dizem assim, olha, você está com o mal, né? Aí a pessoa vai buscar um outro mal para tirar o mal que ela tem, né? E como Jesus disse, olha, Jesus disse, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, né? Então a gente tem que se blindar da inveja usando as armas de Deus, né? Usando a metodologia de Deus e não outras realidades. Então o que é a inveja, gente? Do latim invidia, vinha da raiz invidere. O que era o invidere em latim? Significa não enxergar. A inveja é algo que te cega. Quantas pessoas cegadas pela inveja já não fizeram coisas tão ruins, na vida, né? Caim, na Bíblia, matou Abel, primeiro fratricídio da história, por causa de inveja. Os irmãos de José do Egito o venderam, queriam matá-lo, depois o venderam como escravo, né? Por causa da inveja. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, não abra só para você saber. Versículos 17 e 18 diz que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os padres da época, os líderes religiosos, entregaram Jesus por inveja, para ser crucificado. Olha o nível da cegueira. Eles não viram que diante deles estava o Filho de Deus. Eles não viram que diante deles estava o Messias. E eles, por inveja, cegados por esse sentimento absolutamente sórdido, entregaram Jesus para ser crucificado. A inveja também, ela anda de mãos dadas com arrogância, com orgulho. Aqueles homens diziam, mas como aquele pobrezinho de Nazaré, simples, humilde, que não estudou na escola que a gente estudou, que não reza como a gente reza, que não tem o nosso diploma, como ele pode trazer salvação? Vamos matar, não é? A inveja nasce, sobretudo, por esse orgulho de não reconhecer o que é bom no outro. E esses dias me disseram assim, Padre, eu sinto inveja, porque às vezes eu olho o que a pessoa tem e quero ter também. Eu falei, não, não, você não sente inveja, isso é cobiça, é um pecado, mas não é inveja. Inveja não é querer o que a pessoa tem, isso é cobiça. Inveja, ensina Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na 2ª 2ª, em questão 43, a partir dos artigos 5, ele vai explicando o que é inveja. Santo Tomás ensina que a inveja não é uma cobiça do que o outro tem, mas a inveja é uma tristeza porque o outro é feliz. É tristeza pelo bem do outro, é pior do que cobiça, porque cobiça, ela é um pecado, que é ruim também, óbvio, não estou falando que é certo, mas ela pode até servir como um trampolim para te inspirar. Não, eu quero também aprender a tocar bem, então eu vou pegar o violão, eu vou estudar, né? Agora, a inveja não, a inveja, ela te faz se entristecer porque o outro está feliz. A inveja te dá mais alegria pela queda do outro do que pelo seu levantar. O invejoso, ele não é feliz quando ele se levanta, ele é feliz quando o outro cai. A inveja é a tristeza pelo bem do outro, né? Ela nos cega a um ponto que ela nos causa um sentimento de inferioridade, porque o outro é bom, e de desgosto porque o outro está brilhando, né? Que triste isso, né? Eu achei tão interessante, eu estava estudando bastante sobre esse tema para entender a distinção entre cobiça e inveja, porque tem muita gente que acha que inveja é cobiça. Não, inveja é pior, é mais profundo. Por isso que é um dos sete pecados capitais, que está na lista de São Gregório Magno, lá do capítulo século V, né? Ela é mais profunda, né? Ela é um sentimento muito ruim. Santo Agostinho dizia, olha o que Santo Agostinho dizia, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Por inveja do ser humano, Lúcifer se revoltou contra Deus. Depois Santo Agostinho diz ainda, terrível mal da alma, vírus da mente, fulminante corrosivo do coração, é invejar os dons que o irmão possui, sentir-se infeliz por causa da felicidade dos outros, atormentar-se com o êxito dos demais, cometer um crime no segredo do coração e ficar ansioso e preocupado porque o outro está se destacando, né? Frase de Santo Agostinho do século IV, né? Então veja bem, é um grande mal que precisa ser combatido, viu? E outra coisa, não existe inveja branca. Ah, eu invejo sem maldade. Não existe. Inveja é pecado, é ponto. A inveja é, no fundo, eu não tolerar a alegria e as realizações do outro, né? E a inveja, gente, Freud dizia que até os bebês sentem inveja, né? O sentimento proimitivo, o sentir em algum momento não é o problema, né? O problema é você, como já ensina a doutrina cristã, você consentir com a inveja, né? E se agir inspirado pela inveja, agir impulsionado por aquele sentimento, né? Às vezes vem, como vem muita coisa na nossa cabeça durante um dia, né? Ai, Jesus! Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa, quantas coisas vêm na nossa cabeça, né? Na nossa imaginação, tentações mais diversas, mas não existe inveja branca, né? Eu preciso combater. E preciso aprender com a inveja. Porque a inveja pode ser também um pedagogo que me leva ao autoconhecimento. Me faz eu entender como as coisas estão dentro de mim. Me faz entender o que me falta. Porque a inveja nos cega, pra quê? Pra o invidere, né? Pra perceber o que eu ainda preciso trabalhar em mim pra crescer. Porque o invejoso, muitas vezes, é o que menos faz, né? Ele inveja que o sapo toca bem, mas não pega o instrumento pra estudar. Ele inveja que o outro é inteligente, mas tem preguiça de ler um livro. Inveja que o outro tá mago, mas não faz uma caminhada, só come tranqueira. Inveja que o outro tem milhões de seguidores, mas não tem coragem de fazer uma live. Né? É complicado. Ela te cega. Ela não vê o que você precisa fazer pra melhorar, né? Sabe? Ela nos cega. Ela podia ser um pedagogo pro autoconhecimento. Não, não, tudo bem. Eu tô vendo fulano que fala bem, que é inteligente, que tem um dom que eu não tenho, que emagreceu, que tem alguma coisa que eu almejo. Eu tenho que olhar e aprender com aquilo. Tirar essa cegueira daí, invidere, e ver... Não, eu posso me inspirar naquela pessoa pra crescer, né? Posso me inspirar naquela pessoa, admirar o dom daquela pessoa, pra eu crescer também, né? E outra coisa, gente. A gente precisa entender que a inveja, ela é sórdida por si só, sabe? E ela é um combate, usando uma metáfora, um combate à luz, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que tá mal, ela até tá se deixando levar, né? O fato dela não tá tão bem como ela podia tá. O fato dela não tá com o corpo melhor, com o conhecimento melhor, com a família melhor. Aí quando vem alguém que é feliz, a luz da felicidade do outro ilumina as suas trevas, né? Você vê, pô, eu não sou tão bem bom como eu queria. Mas isso tem que ser uma inspiração pra você melhorar. E não uma causa de queda, de pecado e de perseguição. E a gente tem que aprender a dar nome pra inveja, tá, gente? A pessoa tem que ser homem bastante, mulher o bastante pra dar nome. Eu tô sentindo inveja. Porque às vezes é um comentário, olha, eu não sou de dizer não, tá? Mas fulano, sapo toca tão bem, não. Não é tudo isso. Não, o Emanuel tem música linda que o Emanuel cantou, né? Achei linda demais. Eu tinha ouvido, mas muito bonita. Não, ele compõe bem, mas não é tudo isso. O vejoso, ele vai assim, se destilando, sabe? Agora você tem que ser homem e mulher o bastante pra reconhecer. Não, eu acho lindo o sapo tocando. Queria tocar igual, mas não consigo. Mas vou me inspirar e fazer o que eu posso. Tô sentindo inveja, né? Que é um sentimento que envergonha, não é verdade? Mas é tão ruim a pessoa que combate a luz no outro, né? Esses dias eu ouvi uma metáfora que eu achei tão interessante. A metáfora da serpente do vagalume. Não sei se você já ouviu falar, né? Diz que o vagalume tava despretencioso, dando o seu voo ali, né? Na região e tal. E iluminando com a sua luzinha. Bonito o vagalume na escuridão, né? Faz tempo que eu não vejo até vagalume. Não sei se alguém na cadeia alimentar dele chegou e tá comendo os vagalumes tudo. Porque faz tempo que eu não vejo, né? Mas enfim, quando eu era guri, quando eu era criança, eu via bastante. Na minha região tinha bastante vagalumes. E diz que o vagalume tava andando despretensiosamente. De repente ele viu como a serpente grande, venenosa, começou a correr atrás dele. Aquelas serpentes que levantavam a cabeça, né? E ele olhou e falou, não acredito. Começou a correr da serpente. E a serpente correndo atrás, ele começou a correr. E aquela coisa, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. De repente, a serpente encurralou o vagalume num cantinho lá. Veio pra cima dele, o vagalume falou, peraí, peraí. Então, de repente, por favor, me escute só por 10 segundos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você tá me perseguindo? Eu não tô na tua cadeia alimentar. E mais, eu não sou capaz de preencher o buraco do seu dente. Quanto mais eu sou estômago, eu sou um vagalume. Por que você vai me devorar? Sabe o que é vagalume? É que eu não suporto o seu brilho, eu não suporto a sua luz. Por isso, eu vou ter que te devorar. E comer o bendito vagalume. O invejoso é igual essa serpente. Que não suporta o brilho do outro, né? O vagalume não tava na cadeia alimentar da serpente. A serpente comeria um rato, às vezes uma raposa. Coisas bem maiores, consistentes ali, né? Às vezes até tem a serpente que ataca frango, pintinho e tal. Mas um vagalume, mas porque não suportava o brilho daquele vagalume. É tão horrível, é tão diabólico você permitir-se agir assim, sabe? Me perdoe, você empresta o seu coração. Perdoe a dureza do que o padre vai falar. Mas você empresta o seu coração pro diabo. Olha que pesado, né, filha? Mas é isso que Santo Agostinho dizia. Quando você se deixa dominar pela inveja e age como essa serpente, perseguindo os vagalumes, né? E a inveja, ela não cega tanto, porque às vezes você que inveja, a pessoa que inveja tem até mais do que o invejado, sabe? Tem mais. Tem mais vida, tem mais realização, tem tanta coisa. Mas a pessoa invejosa, ela fica cega e ela só vê o mal do outro, né? E quer perseguir. Quantos casamentos, gente? Quantas famílias, quantas comunidades, quantos grupos, quantas amizades destruídas por inveja? É muito sério. Outra coisa que Santo Tomás dizia, eu falei que eu ia fundamentar bem, né? Na nossa doutrina. Ainda naquelas questões da 2ª, 43 a partir do artigo 5. Santo Tomás dizia que a inveja é chamada de um pecado justo. Quando eu li isso, eu falei, mas como assim o pecado justo? Será que tem a ver com a virtude da justiça? Aí eu fui ler a explicação de Santo Tomás. Por que a inveja é chamada de um pecado justo? Porque ela já traz consigo a sua punição, que é a tristeza. Todo invejoso é triste e insatisfeito. Ela já traz consigo a sua punição, então ela é justa. O invejoso já justamente é punido. Por quê? Porque todo invejoso é triste. Todo invejoso é insatisfeito. Você não encontra uma pessoa invejosa, feliz. Ela está sempre insatisfeita. E como eu disse, às vezes a pessoa tem até mais. Como a serpente poderia comer os ratinhos, poderia comer qualquer outra coisa maior. Mas o brilho do outro me ilumina, revela a minha incapacidade. Ou às vezes a minha preguiça, né? Porque como eu disse, a pessoa às vezes inveja o outro, mas não faz metade do esforço que o outro faz, né? E eu vou ser sincero com você. Na vida você só pode ter uma coisa. Ou resultados ou desculpas. Você não pode ter as duas. Ou você tem resultados ou você tem desculpas. Ou você se levanta e age e alcança os seus resultados. Ou você vai ficar a vida inteira com desculpas. Dizendo o outro tem por causa disso, o outro tem por causa daquilo. O outro tem porque teve alguém que ajudou. É uma desculpa. Me perdoe a sinceridade, com todo respeito. O seu sofrimento, a sua situação. Você pode ter na vida ou resultados ou desculpas. Os dois nunca. Pessoas de resultados não são pessoas de desculpa. Fica dando desculpinha para não agir. O que vai transformar a sua realidade é você levantar e agir. Inspirado por Deus, impulsionado pela fé, pelo evangelho. Não é você ficar dando desculpas, arranjando outros nomes, para ter inveja das pessoas. E olha, nós vivemos um tempo também que corrobora muito a realidade da inveja. Um tempo ardiloso também nesse sentido, que é o tempo das redes sociais. A rede social acelerou muito o processo da comparação, que muitas vezes está na raiz da inveja. E eu acho interessante. As pessoas postam uma parte da vida nas redes e todo mundo compra e começa a se comparar e às vezes invejar. A pessoa posta lá na rede, uma fotinha, murchando a barriga, quase tendo um aneurisma cerebral, com o marido do lado, escrito embaixo, partiu Nova York. Aí todo mundo, nossa! Mas não posta no outro dia, né? Briguei com meu marido, comigo, a um boi, né? Estou me sentindo mal, está frio, deu tudo errado, meus filhos estão doentes. Não, só partiu Nova York. Quando pode, né? Claro. Ou partiu praia, né? A pessoa fica lá, quase tem um câncer de pele para queimar na praia, só para postar depois. Estava na praia, né? É um incentivo, parece, que as pessoas querem se sentir, compensar os sentimentos de inferioridade, sabe? Postando coisas para que os outros achem que elas são, que elas não são, né? Claro, a gente não tem que postar só coisa ruim, mas cuidado com isso, sabe? Cuidado com esse mecanismo da comparação. Uma das coisas que nos ajuda a lidar com a inveja é entender que Deus nos criou de forma única. Nós somos únicos e irrepetíveis, né? Amados com um amor único. E Deus tem coisas para você que são só suas. Ninguém vai poder realizá-las em seu lugar. Deus te deu dons que são só teus. Ninguém vai poder realizá-las no teu lugar. É entender isso, sabe? Deixar de ser cego pela invidere e olhar para Deus o que Ele tem para mim me ajuda a desenvolver os meus próprios talentos. Porque a inveja é um erro estratégico. Eu cobiço o que o outro tem e deixo de desenvolver o que Deus já me deu, que às vezes está em potência, mas não em ato, né? Como dizia Aristóteles. Às vezes eu tenho algo em potência. Eu tenho a potência de ser um bom em alguma coisa. Mas eu ainda não sou bom em ato. Então eu tenho que desenvolver a potência para chegar a ato, né? Para chegar a concretude, né? Alguém, de fato, vai ser, né? Então é um erro estratégico. E olha, a inveja sabota a unidade, sabota a comunhão, sabe? Sabota a comunidade, sabota a família, sabota tudo. Uma pessoa invejosa, ela não consegue incentivar, estimular a comunhão, né? Por quê? Porque o invejoso geralmente é fofoqueiro, né? E todo fofoqueiro é mentiroso também. Então o invejoso é aquela língua pérfida aqui. Mais uma vez eu coloco a metáfora da serpente que vai destilando veneno por onde passa. É um comentário. Ele não dá nome. Eu estou sentindo inveja. Vai comentando. Vai jogando. Olha só. Coisas para a gente se proteger da inveja. Aliás, antes disso, sinais de que estamos sofrendo ataques também na inveja. Eu acho que é importante colocar isso. E depois eu vou colocar coisas, atitudes para a gente se proteger da inveja. Sinais de que você está sofrendo inveja. Quando você percebe que as pessoas estão se incomodando com o seu sucesso. Outro sinal de que você está sofrendo inveja. Quando as pessoas estão sempre, parece que sempre numa competição com você. Outro sinal. Pessoas estão imitando sempre tudo o que você faz. Negativamente, com aquele sentimento ruim que você percebe. Pessoas que têm excesso de crítica para cultivo. Pessoas que se vangloriam ao máximo das suas próprias ações e tentam diminuir as tuas. O que você faz. Elas se vangloriam das ações delas e tentam diminuir as suas. Pessoas que verdadeiramente sempre estão comentando coisas ruins ao seu respeito. São sinais. Então, o que fazer para se blendar um pouco da inveja? O que fazer? Primeiro lugar. Isso é fantástico. Cultivar um pouquinho mais de descrição. Falar menos de você. Seus projetos. Quando você fala dos seus projetos antes do tempo, os invejosos se levantam antes do tempo também. Então, ter um pouquinho mais de descrição. Primeiro passo para se proteger da inveja. Não dar munição para o invejoso. Minha vozinha dizia que Deus a tenha. Quem fala demais da bom dia, arcavalo, é uma expressão que, ou seja, você está dando munição para o invejoso. Você está se expondo negativamente. A descrição nos ajuda a nos blindar da inveja. Outra coisa que nos ajuda a nos blindar da inveja, gente. Que é importantíssima. Que os padres da igreja falavam, em especial São Gregório. E que a Bíblia que falou no versículo que nós acabamos de ler. Temos no começo, melhor dizendo. A benevolência. Você viu que o versículo dizia. O coração bondoso é a vida para o corpo. O corpo, a inveja apodrece os ossos. Quando você é bom, com a bondade de Deus, você anula a inveja. Porque o que é a benevolência? É você reagir desejando o bem da pessoa invejada. É você não entrar no ciclo. Porque se você entra no ciclo, você vai alimentar um ciclo de violência e mútua perseguição e de mútua inveja. Porque às vezes você critica a inveja do outro, mas você está agindo pior, né? Você está perseguindo, você está contra-perseguindo, você está pagando o mal com o mal. Então, o que é a benevolência, diziam os padres da igreja? É você desejar o bem do outro, mesmo quando ele está te invejando. São Gregório, Leão dizia. Quando estivermos cheios de sentimentos de benevolência, o veneno da inveja vai desaparecer inteiramente. Seja bom. Não deixe a inveja te cegar vendo o mal das pessoas. Pressentindo o mal, julgando o mal. Seja bom. Veja como Deus vê. Enxergue com bondade o outro. Dê o benefício da dúvida. A bondade no meu coração cancela a inveja do outro. Porque a bondade é um escudo. A inveja não entra. Ela pode até vir, mas ela não entra porque não tem espaço. A bondade tira a malícia, tira a maldade do olhar. Porque às vezes você fala, eu estou sendo perseguido porque eu sou um vagalume. Deixa eu me tornar uma cobra. Opa, está errado. Continue sendo vagalume. Brilhe onde Deus te plantou. Mas seja bom. Você não vai perder por ser bom. Pelo contrário, a bondade é um escudo. Sabe? E a gente tem que ser bom mesmo em todas as situações. Você vê, hoje em dia, tem pessoas que são haters profissionais. Você sabe o que é o hater? É a pessoa que, por exemplo, é a pessoa que fica esperando você postar alguma coisa para fazer um comentário negativo. Esses dias atrás, eu posto a humilha do dia, todos os dias no meu canal no YouTube, né? Eu percebi que tinha dois haters ali. Era eu postar a humilha e a pessoa vinha lá, digitar no canal. Uma humilha, gente. A palavra de Deus. De oito minutinhos. Para dizer, ah, não é isso, tal, tal, para criticar, né? Sabe? É o hater. Eu pensava, gente, o que essa pessoa está ganhando com isso, né? Depois fizeram um clone. Eu pressuponho que tenha sido essas pessoas. Fizeram um clone do meu canal para pedir dinheiro. Eu já fiz um vídeo. Falei, olha, eu não peço dinheiro para o meu canal. A gente pede dinheiro aqui para a Canção Nova, não é para nós, né? Mas você vê, profissional, hater. Gente, é o nosso tempo. É o nosso tempo. Claro, nós religiosos sofremos até um pouco menos. Agora você vê um cantor, um escritor secular aí. Nós temos muitas pessoas boas, né? E eu percebia que muitas pessoas ali, nos comentários da humilha no canal, já falavam com essa pessoa. Não, não é isso, tal, tal. Mas eu falei, gente, né? Mas é, tem gente que é hater. Mas eu entendi isso aqui, né? Preparando esses conteúdos, a gente aprende um pouquinho também, né? Falei, não, eu vou ser bom. Vou olhar com bondade. Comecei a rezar por aquelas pessoas. As duas semanas que eu estava rezando, elas sumiram, graças a Deus, né? Mas você vê, né? Um canal de um padre falando de Deus, né? E na Canção Nova nós também temos, já tivemos, né, Paulo? No Canção Nova Play, em tantos momentos, né? Mas é preciso não pagar com a própria moeda, com a mesma moeda. Você não vai se tornar uma cobra para se vingar da serpente que engoliu o vagalume. Continue brilhando. Segunda coisa, que Santo Tomás nos ensina, que para vencer... Terceira coisa, desculpa, a primeira descrição, a segunda bondade, a benevolência, a terceira, a caridade. É, a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 13, 1 Coríntios, diz que, só citando, que a caridade não é invejosa, né? A caridade não é invejosa. Quando você é caridoso, você começa a ver as pessoas como Deus as vê. Você começa a considerar a fraqueza, relevar os limites, o sentimento de inferioridade, ter compaixão das feridas da história da pessoa. E é tão interessante que, enquanto a inveja gera tristeza, a caridade gera alegria. A caridade sempre gera alegria. Sempre. E a inveja sempre gera tristeza. Quando você decide, sabe, até esse coração grande. O caridoso, quem ama, tem um coração grande, né? Não para em picuinha. Não, a pessoa falou isso, mas eu tento relevar, né? Você percebeu, o caridoso é como aquela boa mãe, né? Que sempre tenta entender o filho, quando não tem ponto de entendimento, às vezes, né? Ele vai entendendo, ele vai dando paciência, vai dando tempo para a pessoa reagir. Ele não entra na trama do mal. Como dizia São João Paulo II, né? Quando ele escreveu aquele livro fantástico, ele ia cruzando o limiar da esperança, fazendo análise da queda, de tudo que a Europa viveu, que o país dele viveu, sobre o comunismo, né? Os amigos que foram assassinados. Ele diz que a única coisa que vence o ódio é o amor, né? Porque o ódio tem um fim. A guerra vai acabar. O amor não tem fim. Ele dura para sempre, né? Você morre e leva com você o amor que você deu, que você viveu. Caridade. Enxergar como Deus enxerga. Quarta coisa. Desculpa, quinta coisa. Para você superar... Não, quarta mesmo. Não, eu perdi a conta, Paula, mas vou dar a quarta, né? Obrigado. Outra realidade... Que é a descrição, a bondade, né? Caridade. E a caridade agora só vai ser uma quarta. E agora você vê que eu estou falando da quarta, só estou falando de virtudes, né? A quarta é a humildade. Essa é importantíssima. Você vence a inveja em você e vence a inveja no outro sendo humilde, né? Por quê? Quando você reconhece que você está com inveja, isso é um ato de humildade tremendo. Você desmascara o inimigo. Você para de ficar dando nomes, olha, aquela pessoa não é boa, aquela pessoa não merece, aquela pessoa não é tudo isso. Não, você diz, eu estou sentindo inveja. Humilde. Tem que ser humilde pra caramba, me perdoe, pra aceitar que você está com inveja. E mais, tem que ser humilde, é preciso ser muito humilde, muito maduro, muito resolvido, sabe? Muito... Caminhando na santidade pra você ser capaz de celebrar as conquistas do outro sem se ofender. Só uma pessoa humilde, madura e resolvida, que está buscando a santidade com seriedade, é capaz de celebrar as conquistas do outro sem se ofender. É capaz de celebrar o bem do outro sem se ofender. Tem que ser muito humilde, sabe? A gente tem que ser humilde pra celebrar o que é bom no outro, sabe? Pra celebrar o que é bom no outro, sobretudo em quem a gente conhece, né? Porque a humildade, a inveja, desculpa, ela age geralmente com os nossos semelhantes, né? Muito comum, o diretor tem inveja do outro diretor, o músico tem inveja de outro músico, o padre tem inveja de outro padre, a mãe tem inveja de outra mãe, né? Você não vai invejar, por exemplo, vou usar o exemplo que está mais perto, que sou eu mesmo, o padre, né? O padre não vai invejar o papa, né? Então, a gente tem que reconhecer o que é bom no outro. Você vê, os sumos sacerdotes, mais uma vez digo, eles entregaram Jesus por inveja, por dizer, não, não, esse homenzinho de Nazaré aí, aquele lugar ruim, e Jesus disse, né, o profeta não é aceito na própria terra, por quê? Porque é um orgulho, é uma inveja. Não, não, isso aí eu conheço, né? Isso aqui é da Canção Nova, como eu. Não, isso aqui é da minha família. Não, esse aqui, sabe, está errado. Tem que ter humildade e maturidade pra celebrar o dom do outro, pra reconhecer que Deus pode usar da sua esposa, Deus pode usar do seu esposo, Deus pode usar do seu filho, Deus pode usar de um outro padre que foi ordenado comigo, Deus pode usar de um outro cantor que talvez eu nem... Sabe, quantas vezes acontece, eu vou falar do meu universo que é o religioso, de uma música estourar. E eu olho e falo, gente, eu não vejo nada nessa música. Não vejo. Mas eu tenho que ter a humildade de celebrar. Eu não vejo, mas tem que ter algo bom. Senão Deus não estaria usando dessa forma. Senão as pessoas não estariam sendo tocadas. Não é? Eu tenho que ter a humildade de celebrar o dom do outro, não é, gente? Celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro e através da vida do outro. E não tem outro termo. É humildade. Só o humilde não se ofende com o sucesso do outro, né? Só o humilde não se ofende quando o outro é um vagalume que está brilhando. Que bom que está brilhando. E é interessante que Agostinho mesmo tinha um discurso tão lindo, que dizia assim, do intercâmbio de dons na igreja, quando eu celebro o dom do outro, o dom do outro se torna meu. Se torna meu também. Quando eu integro, quando eu assumo, quando eu celebro com júbilo o dom do sapo, o meu irmão de comunidade, de tocar, o dom dele se torna meu também. Também me acresce ao meu ministério. Você está ouvindo esses acordes aqui enquanto o padre prega, né? Então, acordes bonitos, simples, bonitos, mais bonitos que o sapo está fazendo. Eles estão dando uma cor à minha pregação. Você não está vendo ele. A câmera não está mostrando ele. Mas ele está ali, fazendo esses acordes. A Paula está aqui, atenta, anotando. Agora há pouco eu esqueci. Ela me disse, não, padre, é a quarta. Tem uma equipe. O dom meu é dela, o dela é meu. A Val está ali, atenta, percebendo os testemunhos que estão chegando. Sempre com essa simpatia, sorriso lindo que ela tem, acolhendo você. Os dons dos meus irmãos são meus. E os meus são dos meus irmãos também. Sobretudo em comunidade. E o diabo, ele gosta de destilar a inveja. Sabe? Ele gosta. Agora a quinta, é isso mesmo, Paula? A quinta? Isso. A quinta e última atitude para você se blindar da inveja. Para você vencer a inveja em você e nos outros. É a frase de hoje que a Paula leu do meu livro, A Libertação da Mente Ansiosa. Perdoar. É preciso perdoar. Porque se você alimenta o rancor e deseja mal aos invejosos, isso complica as coisas e vai gerar um espiral de violência, percepção. A palavra de Deus nos pede que a gente não se alimente com o veneno da inveja. Nem nós e nem nos outros, né? O perdão vai acabar nos curando e vai nos... O perdão acaba nos curando e não nos deixa escravos da inveja. Sabe? Se a gente busca compreender a fraqueza do outro e busca pedir ao Senhor todos os dias a graça de perdoar, entregamos nossa dor a Deus, esse perdão vai nos curar e não vai nos deixar escravos daquela inveja do outro. Da maldade, né? O outro dá o veneno e você não precisa beber, né? Diga assim, mas pode manter aí e eu vou rezar para que Deus te libera desse veneno. Mas eu não vou beber, né? Sabe? Enfim, cinco passos. Mas eu quero acrescer um sexto, Paula, para encerrar. Que é o seguinte, que é bíblico também. Abençoe quem tem inveja de você. A Bíblia diz, abençoai os que vos perseguem, não os amaldiçoeis. Abençoe, reze. Eu rezei por aqueles haters no meu canal, desapareceram, né? Tomara que tenham tido um encontro com Jesus. Né? Mas abençoe quem é invejoso, quem é invejosa. Abençoe quem te persegue. Não se torne uma serpente, continue brilhando como pagador. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor já está mexendo com o coração, com a mente, com a alma de muitos filhos e filhas. Derrama sobre nós o poder do Teu Espírito. Nos batiza, Jesus, com o Teu Espírito. Nos encha. Retira as flechas inflamadas da inveja de dentro de nós, da nossa mente, emoções. E nos protege contra os invejosos. Nos ensina, Senhor, a sermos vagalumes e a continuarmos brilhando. Aconteça o que acontecer. Que nós não destilemos o veneno da inveja. Que nós não reproduzamos a inveja. Que nós não paguemos o mal com o mal. Nos ensina a sermos bons. A sermos humildes. A amar, a perdoar. A sermos discretos. A abençoar os invejosos. Vem, toca nosso coração, Espírito Santo. Nos batiza, nos encha. Nós nos confiamos a Ti. Você pode colocar a mão no teu coração. E continuando essa oração que o Padre já nos conduziu. Pedindo essa graça da libertação, da cura. A graça do Espírito Santo que vem lavando. Que vem tirando do nosso coração todos esses sentimentos. Para infundir em nós os bons sentimentos. Que vem com o Espírito Santo. As vezes, no meu peito, bate um coração de pedra. Aguado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Jesus, não quer saber te amar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar teu coração. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar teu coração. Lava, Senhor. Lava, Senhor. Purifica. Lava, purifica. E de novo. E restaura. De novo. Serás o nosso Deus. E nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Peça. Peça a graça do Espírito. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Arranca, Senhor, a inveja de nós. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Eu quero te ajudar e me ajudar numa dinâmica mesmo de olhar para nós mesmos. Uma das coisas que pode nos ajudar muito a enfrentar qualquer situação é parar de olhar o outro e olhar para nós mesmos. O que eu posso melhorar? Então, agora, faça esse exercício assim como eu vou fazer nesse momento de oração pedindo a graça do Espírito Santo. Padre Adriano nos deu dicas valiosas. Um roteiro para mim, para você. Eu vou te ajudar. Fica... Olha para você. Como que você tem reagido diante das situações aí na sua casa? Diante de perseguições? Diante de palavras que você escuta de outras pessoas? Como tem sido a sua reação? Não é o que o outro tem falado. Esse é um outro momento. Agora o Senhor está nos convidando a pedir a graça e a cura interior para todos nós. Deixe o Senhor realizar isso. Você que ouviu muitas palavras a seu respeito. Você que foi julgado e tem sido julgado. Você que... Olha para dentro de você. Como é que você tem reagido? Você tem guardado rancor? Você tem feito maldades? Você tem planejado situações? O Senhor agora desarma. Você que estava armado contra alguém. Armado. E não é armado com a arma, não. É armado com pensamentos, com atitudes, com desejos de destruição sobre família, sobre alguém da sua família, alguém da sua casa. E você estava decidida e ir lá desforrar. Eu vou lá. Eu vou lá porque não é justo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá clareza. Porque isso pode destruir você e sua casa. Quantas famílias são destruídas. Você que é agressivo. Sim, agora essa palavra chega a você que já caiu nessa tentação de ser agressivo. de machucar alguém. Olha que nível você chegou. E não se culpe, não. Olha a sua história. Porque você teve uma história difícil. Você foi criado num ambiente agressivo. E você aprendeu a reagir assim. Mas, olha, você não precisa ser assim para o resto da vida. As pessoas que convivem com você não precisam sofrer das suas palavras, as suas atitudes. Se arrependa, em primeiro lugar. E agora todos nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Porque é natureza, quando a gente é agredido, é como uma reação, né? A gente querer puxar a vida. Isso é injustiça. Então pede perdão se você foi além do sentimento, porque você foi em atitudes concretas. Você falou mal de alguém. Quando nós orávamos, isso me dava uma moção de... Muitos conflitos no matrimônio motivados por inveja. Amém. Confirma. Um cônjuge com inveja do outro. Xandara Cantaramã. E o Senhor, nesta hora, pela força do Espírito, você que tem muitas brigas na sua casa. Xandara Cantaramã. Você percebeu que você tem inveja dos seus maridos. Você tem inveja da sua esposa. só que agora é a hora de vocês. Deus uniu vocês para se completarem. Cada um na sua missão, no seu lugar. E o Senhor vai ordenar a sua casa pela força do Espírito Santo. O Senhor também tocava no coração que o Senhor estava curando pessoas de toda a incapacidade de olhar para o outro com um sentimento de tristeza. O Senhor estava tocando você nesta hora e restaurando o teu coração para que você gerasse alegria. E ao olhar para o outro com um olhar de inveja, de destruição, o Senhor te motivava agora a abençoar, a praticar esse ato que será de cura e libertação para a tua vida. Eu confio. No meu coração. Na verdade, uma imagem. Vários ambientes de trabalho. Eu vejo fábricas, eu vejo hospitais, lojas. E quando Emmanuel dizia do Espírito Santo, era isso que me vinha. O sopro do Espírito dissipando a semente, a névoa da inveja nos ambientes de trabalho. Você que rezava e pedia a Deus essa graça. É o próprio Senhor agora que visita o seu ambiente de trabalho. E Ele destrona, Ele desvela, Ele arranca toda esta semente, esta névoa de inveja. E Ele restaura a paz pela força do Espírito. Obrigada, Senhor. Que coisa boa, Senhor. O Senhor restaura a paz. E quando você ouviu essa palavra destilar ódio, quando o Padre pregou sobre isso, sobre palavras que você se insinua, você que insinua no ouvido do seu esposo contra a sua sogra, contra o seu sogro, contra a sua cunhada. São questões familiares. Isso tem destruído você e você não tem percebido, tem destruído a sua casa. você, em vez de criar um ambiente de céu, você cria um ambiente de inferno. Você não para de falar na cabeça do seu marido. O Senhor está sendo muito concreto, muito direto conosco. Você pode ir se arrependendo agora. Buscar a confissão. Buscar a confissão. É muito importante buscar a confissão. Se arrepender dos pecados. Anotar aí. Ir até uma igreja que você encontre um sacerdote e confessar. Pedir perdão mesmo a Deus. Senhor, eu errei aqui. Não quero mais errar. Não quero fazer da minha casa um inferno. Eu quero ser aquela que semeia céu na minha casa, no meu trabalho. Vamos agradecer, meus irmãos? Obrigado. Porque o Senhor realizou muito mais do que a gente falou aqui. Você depois vai poder testemunhar. Porque a palavra de Deus, quando ela alcança, ela vai em todas as realidades. Obrigada por todas as libertações no âmbito da inveja, da insegurança. De coisas diabólicas. De situações diabólicas. Você que realmente vive isso na sua casa. Você foi consagrado ao mal e agora você renuncia. Eu renuncio. Em nome de Jesus, toda a consagração que fizeram da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha vida. E você pode agora proclamar Jesus como o Senhor da sua casa. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Amém.